e aqui nós já tem outros em outro pé tá vendo aqui nós já tem outro pé o quanto também tem que acelerar e agora e aqui é um pé que tem uma eu falei uma é uma semente de sete copos E aí E aí E aí E aí Semente de primeira qualidade, nós já estamos com uma quantidade de 5.000 sementes dessas. Vamos catar então em quanto tem. Vamos ver, chega a 10.000, 20.000. Essa aqui é a verdadeira semente, ao invés de ser aquela que é tirada do pé, essa daqui ela é mais saudável, porque essa aqui ela já está no ponto para o amadurecimento. Olha quantos sementes tem por aqui, gente, velho gato. Muitas sementes. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.